Fala galera, jogo fechado na área e hoje nós estamos aqui com dois fenômenos, dois feras que dominam o futsal. Um dentro da quadra, gerenciando, tocando, sendo o nosso capitão. O outro do lado de fora, esquerando, falando, agitando. Mas tem uma participação fenomenal nessa equipe, que é a equipe do Ioca. Nessa noite nós estamos recebendo aqui Gabiru e Beni. Uma salva de palmas para eles, uma salva de palmas. Primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês, meu querido. Muito obrigado, capitão. Obrigado, viu? E para você, Gabiru, qual que é a importância de você jogar no time do Ioca, que é uma equipe nova, mas já tem um nome bacana na cidade de Guaratinguetá? Sim, primeiramente, boa noite. Obrigado pelo convite aí. Seu talk show é top, né? Então, a importância é enorme, né? Hoje eu sou o capitão da equipe, eu sei que eu carrego uma importância muito grande ali para os tantos moleques que estão chegando. Até mesmo para os mais velhos, que os mais velhos olham, caramba, ele é o capitão. Mas é uma liderança que eu passo isso dentro de quadra, né? Pelo estilo de jogo, de ser brigador, vou, marco pra caramba, chego tudo nas jogadas e tudo. Então, é isso. Você joga de fixo? Fixo. Quais são as funções dos jogadores de futsal? Você tem o ala, tem o fixo, tem o privô? O que cada um faz? Tipo assim, normalmente num jogo, todo mundo vai cair em todas as posições, mas explicando especificamente cada uma, o fixo, ele é o marcador do time, né? Ele fica atrás, ele fica na contenção, fazendo o time jogar. Vai marcar para todo mundo, vai sair para o jogo, vai distribuir as bolas e tudo. O ala é aquele cara que normalmente são os jogadores mais agudos do time. Eles toda hora estão ali atacando. Vai e volta também. Vai e volta também. E o pivô é um pouco de refugio, mas é o cara que faz o gol também, né? Quando você fala é o cara de refugio, é o cara que vai ter que pisar na bola e ele é o principal responsável por fazer o gol? Sim, exatamente. Normalmente o pivô é os artilheiros de todos os campeonatos. Ele tem que pensar um pouco mais. É. Por isso que o Tuiú tem a cabeça tão grande assim que ele é o pivô. Exatamente. Pelo amor de Deus. Ô, Beni, muito obrigado pela sua participação aqui. Você, fica do lado de fora gerenciando, organizando. Qual que é a sua principal função dentro do Ioca? Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. A função em si é supervisor. O nome já diz, eu tenho que supervisionar todo, e gerenciar todo, logística de jogo, treino, uniforme, um pouco de tudo, né? Eu sou o elo entre jogadores, comissão técnica e diretoria. Todo mundo me pergunta, eu falo. Sou da diretoria, mas também faço parte da comissão. Já estive mais presente, hoje um pouco menos, por causa de outros afazeres, mas assim, a principal função é gerenciar. Todas as viagens, todos os jogos nossos fora, a gente tenta da melhor maneira possível fazer o trajeto, tudo, em relação a chegar no ginásio, a saída, em relação à alimentação, o que a gente faz, o que a gente não faz, isso é basicamente... Coordena tudo, né? Exato. E vocês, vocês recentemente chegaram na final, né? Vocês são vice-campeões da Copa Record. E pra vocês, pra você, como que é você chegar lá, tá quase a um passo de conseguir conquistar o título e deixar escapar? Foi difícil? É assim, a gente sempre vem conversando nisso no trajeto, estamos tristes, sim, pelo vice-campeonato, mas assim, muito feliz pelo rendimento da nossa equipe dentro da competição. A gente, comparado às outras equipes, a gente tem um elenco um pouco limitado, né? Não assim, tecnicamente. Todo mundo que tá ali é capaz, sabe jogar, sabe fazer o que faz, mas tempo de rodagem, né? Tipo, tem muitos jogadores que tão começando, que é o primeiro clube profissional deles. Então assim, você pegar um Taubaté, onde tá jogando na Liga Nacional, jogadores cascudos, então assim... E o jogo foi um jogo assim, bem disputado, muito bem trabalhado, a gente do todo, do começo ao fim. Foi até uma palavra que o nosso pivô falou, pivô, os caras podem até ganhar, mas vão ter que suar sangue. E foi feito, eles suaram sangue pra ganhar. Tivemos todas as oportunidades de matar o jogo, não soubemos aproveitar. Detalhe, né? Um detalhe ou outro. E Taubaté fez por merecer. E pra você, essa é a maior diferença de um time que já tá no patamar acima do time do Ioca? Por exemplo, o time do Ioca é um time novo, é um time bem se destacando, né? Mas ainda no cenário do futsal não tá na primeira linha, né? Então, é... É difícil você jogar com menos recursos financeiros? Resumindo? É assim, vamos colocar assim. A primeira linha do futsal são os times de Liga Nacional. Hoje nós temos 22, se não me deixei enganar. São 22 times de Liga Nacional. O Ioca tá abaixo. As principais competições nossas é da Liga Paulista. Tem a Liga Paulista e a Copa Paulista. Apesar do financeiramente limitado, a gente consegue que só abraçam a vontade dos nossos jogadores dentro de quadro. Então, eles conseguem se destacar e fazer uma boa campanha. Na Copa Paulista fizemos uma excelente campanha, perdemos por detalhes, né? Tivemos toda a vantagem, perdemos o técnico que a gente jogou em casa, sim. Falta por causa de peças. Os jogadores que a gente poderia estar contando dentro de quadro. Justamente pro outro time ter jogadores rodados. E a gente jogador, assim... O Ioca tem um nome muito forte dentro do futsal. Pra você ter uma ideia, a Liga Nacional do ano passado, a gente tinha dos oito times das oitavas, a gente tinha sete times e tinha jogador nosso. Que legal. Vocês são um clube que revela bastante jogadores, dá oportunidade pra muitos jogadores. Exatamente. É uma vitrine, né? É uma vitrine muito grande. Tem masculino e feminino ou não? Não, temos só masculino e esse ano, depois de muito custo, de muita luta do nosso presidente, conseguindo as categorias de base. Hoje nós temos o sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, que também joga as mesmas competições que o adulto. Que legal. Bacana. Bacana. É... Ô, Gabiru, eu entrei no Instagram, não conhecia o Gabiru, né? Porque eu não acompanhava muito o futsal. Daí depois eu entrei no Instagram, ele veio jogando um pouco louco aqui, pra gente começar a resenhar. E eu comecei a trocar ideia com o seu irmão, achando que era você, cara. Você acredita? As pessoas confundem-me muito, você, com ele. Pior que foi isso mesmo. Eu tava do lado dele na hora que você mandou mensagem, aí ele mostrou até pra mim. Eu falei, caramba. Daí eu fui cair na mente que ele tinha trocado, né? Mas já aconteceu de, tipo assim, você tá no sair com ele, tá numa balada, tipo assim, ele pegar a mulher que você era pra você pegar, porque confundiu, já aconteceu? Não, isso aí não. O que o pessoal confunde mais é questão de rede social mesmo. Às vezes mandava mensagem pra mim achando que era ele, ou mandava mensagem pra ele achando que era eu. Ele é mais novo? Ele é mais novo. Ele tem 20, eu tenho 23. 3 anos de diferença. E pra você? Você é um dos grandes destaques da nossa região. Não sei se você tem noção disso, mas, pô, no futsal, geralmente as pessoas falam de você, do Tuiu, do Denilto, enfim. Vocês são destaques. Não sei se vocês têm essa noção. Qual é a maior dificuldade pra vocês, atletas, do futsal, em comparação ao futebol de campo? Por exemplo, futebol de campo você tem mais visibilidade. Você tem um recurso financeiro maior, né? Um jogador de uma bezinha, por exemplo, ele vai ganhar no mínimo 5 mil. O futsal, ele é um pouco menos... Ele é um pouco desvalorizado, a sua visão? É, um pouco desvalorizado, mas mais por causa da mídia, né? Porque o futebol tem muita mídia, o futsal já não tem, não é esporte olímpico, né? Como o futebol é. Então, é mais por causa da mídia. Só por causa disso? E qual que é a maior dificuldade de um atleta que nem você? Você é jovem, não sei se você é baladeiro, você é baladeiro? Não, já fui, agora... Entrega aí, não é, não é? Tá casado. Agora, tranquilo. Tá, tá de boa. Qual que é a maior dificuldade pra você? É você ter um bom condicionamento físico, é uma alimentação? Ó, no meu caso, seria a alimentação, porque eu tenho um pouco de dificuldade em questão de seguir uma alimentação regrada, tudo certinho. Que eu não gosto muito, né? Mas em questão de condicionamento físico, eu tenho... Acho que eu tenho um bom condicionamento físico, sim. Tanto é que, direto aí nos jogos, eu jogo bastante tempo, fico bastante tempo em quadro. Acho que a genética também ajuda, né? Vocês têm um sistema de treino? Por exemplo, segunda, quarta e sexta nós vamos treinar ou não? Geralmente, vocês já têm um grupo fechado que vão para os jogos. Como que funciona isso lá dentro da hora? Não, a gente tem um treinamento. A gente treina quase todo dia, praticamente, né? Às vezes dois períodos, às vezes um período, né? De manhã e de tarde. Mas é tudo certinho. Os treinadores lá, o Emerson e o Marco, eles estão começando agora, mas já... O Emerson é um gordinho, baixinho? É, ele mesmo. Eu fui lá na transmissão e vi. Abraço, meu gordinho. Desculpa pelo gordinho, eu não sabia o seu nome, então. Eles estão começando agora, né? No mundo de futsal aí, mas já tem um conhecimento vasto, que tanto é a campanha que a gente está fazendo, grande parte devo a eles também, né? Porque estão fazendo um ótimo trabalho lá. Eles dão apoio, né? Sim. Eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, tá, ô Beni? Que lá você tem dois presidentes, né? É um presidente ou dois? É um ou dois lá? Então, na verdade, é um presidente, mas só quem manda é o irmão. É o irmão. Nossa senhora. Um é o presidente, o outro que manda. E o Léo? O que é Léo? Vamos lá. O Léo é o que manda. O Léo é o que manda. É assim, a gente até brinca, né? Entre a gente assim. Sabe aquela criança rica, que tem que ser tudo do meu jeito? É o riquinho. É ele. E a gente é o brinquedo dele. E o Tuiu é o presidente, que é o irmão, o irmão mais novo. E o meu baixinho, quem for na quadra, assim, eles vão estar sempre juntos. O baixinho é o Duu e o maior é o Léo. O Tuiu me mandou uma mensagem aqui, ó. Tuiu, você é traíra, viu, vagabundo? Ele me mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte, olha. O Léo e o Duu não pagam ninguém. São dois mãos de vaca, fica devendo todo mundo. Quando vai comprar as coisas assim, são o único que não tira dinheiro do bolso. Isso é verdade, cara? Não, chorar, chora demais. Chora, chora. É, sempre aquela coisa, pô, acabou o jogo, ganhamos. Não, não fez mais que a obrigação. Pô, vamos tomar uma cerveja, pô, não tem. Nada. Aí, pede aqui, não, peraí, vou ver aqui, vou pedir pra minha mãe, vou pedir aqui. Sempre assim, sempre tem uma desculpa, né? Mas, é, mas na hora que é pra agradar, agrada. Agrada. Ô, Léo, pelo amor de Deus, tira o escorpião do bolso, tá? Não fica só agradando fora de campo, não. Passando as mãos do menino. Não, não faça isso, você tem que também agradar a rapaziada fazendo uma resenha. E, 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 e pra vocês, quem que é aquele jogador mais resenha do time do Yoca? Aquele cara que quer zoar todo mundo, aquele cara que pega no pé, quem que é esse cara aí? Ah, é o Deninho, né? O Jaqueta 9. Jaqueta 9, foi que a Jaqueta 9? É, o apelido dele, só joga com a 9, Jaqueta 9. É, assim, né, hoje, né, hoje dentro, na brincadeira, dentro do futsal, não é mais camisa. A camisa virou jaqueta. Então, ele só usa 9, é o Jaqueta 9. Nosso capítulo aqui é o Jaqueta 12. Só usa 12. Só usa 12. Aí, tem o nosso amigo Cadu, que tá presente aqui no recinto. Era o Jaqueta 7. Ele adora 7. É, ele queria a 9, mas chegou depois, tinha que tirar a 9 dele, né, irmão? Mas, então, assim, hoje é jaqueta, não tem mais camisa. Dentro do futsal, não é mais camisa. E quem que é o Jaqueta 24? É, não tem. Nós tínhamos... Opa, tem sim, alguém, 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 tem o Jaqueta 24 lá. Nós tínhamos um que... Não é o Danilton, não? Ele pediu pra usar a 23, né? Por causa do número, pra não ficar chato. Aí, ele até brincar com a gente, né? Que ele é um ex-gay. Depois que ele descobriu que o gay fazia, ele parou. Não tem mais jeito. E eu fiquei sabendo, não é verdade. O Danilton é um 9 lá, né? O metido agaranhão, bonitão lá. Fiquei sabendo que ele é gay, é verdade? É, deu jeito lá, né, mano? É assim... As brincadeiras que ele faz, dá pra, né... Tipo, a gente não tem como afirmar. Mas tem a suspeita, né, mano? As brincadeiras, assim, dá a entender. Galera, pra provar pra vocês, nós somos um programa que a gente não tem nenhum tipo de preconceito. O Richard, ele já revelou que ele é bissexual. Então, assim, no futsal a gente não tem nenhum tipo de preconceito, tá? O Daninho, vamos aqui abrir pra você um espaço pra você falar da sua vida, quando você quiser, tá bom? Não tem um preconceito, tem um preconceito, não tem um preconceito, de verdade, de verdade, de verdade. Aqui é preconceito zero, tá bom? Então, você é o primeiro jogador bi da cidade pra te guetar. Parabéns, uma salva de palmas pra ele, por favor. Uma salva de palmas pra ele. Ó, parabéns pela sua atitude de confessar isso em rede nacional aqui, rapaziada. Parabéns, eu sou seu fã. Sou muito seu fã. Parabéns. Agora eu vou complicar vocês um pouquinho, posso? Porque tá muito fácil, não tá peço? Não, por enquanto é melhor, já complicou. Já tá fácil. O cotonete não tá fácil demais? Tá fácil, não tá? Então, beleza. Nós vamos começar com o Beni? Não pode pipocar. Vamos que vamos. Beleza? Não pode pipocar. Vamos que vamos. Você vai montar a seleção do Beni. Beleza? Quatro jogadores e o treinador. O goleiro não entra? São cinco. Cala a boca, cavalo. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar, cavalo. Calma. Quatro de... Calma, caramba. Pô, caramba, deixa eu terminar. Eu não preciso de goleiro, não. Calma, caramba. Pô, calma aí. Cinco jogadores, vou corrigir. Cinco jogadores e um treinador. Beleza? Pode ser jogadores do passado, é que você viu jogar. Pode ser a rapaziada que tá jogando com você. Pode ser. Mas assim, aquele time você acha que é o time ideal? Dentro do espaço nacional ou só que passou no outro? Você que manda. Aquele jogador que você fala assim, putz, cara. Putz, eu queria dar um beijo na boca dele. Tem vários. Você que se é fã, entendeu? Eu sou fã de vários. Isso, você é fã. Você que se é fã, você que se é legal. Beleza? Outra posição. Vamos começar. Goleiro. Goleiro. Ricardinho. O último goleiro nosso agora. Bom. Sensacional. Embaixo das traves. Pra mim foi assim, que eu tive prazer de conviver. Foi o melhor que eu vi jogar. Ele tá jogando ainda? Problemas técnicos foi dispensado hoje. Sério? Infelizmente. O que quer falar com Problemas Técnicos que é? Qual é o nome dele? Ricardinho. Ô, Ricardinho, você tá convidado aqui pra entregar todo mundo do Ioca, viu? Entrega todo mundo lá. Pode vir aqui que abre a resenha. Ala. Vamos lá, vamos começar. São dois? É, o Ala Destro e o... Canhoto. Canhoto. Mano, tem um amigo assim, pessoal, hoje é o Iago, joga no São Paulo, o Jaqueta 11. Pra mim assim, dentro de quadra, fora de quadra, moleque sensacional. Bom. E assim, o conjunto da ópera acaba se fazendo destaque pra mim. O Torralo, não tenho o que falar, Falcão. Fera. Fera. Você já viu ele jogar de pertinho? Já. Já tive. Destruía mesmo? É, o jogo que eu vi, assim, ele, o nosso, o Gleice, o Gleice, o Gleice não deixou ele fazer nada. Anulou o Falcão, de uma certa forma. No entanto, no dia seguinte, o Gleice foi contratado pro time, o primeiro time no Canhoto. Não era o Mags, não era o Brasil Quirinho. Brasil Quirinho. Brasil Quirinho. Então, depois desse jogo, o Falcão levou ele pra lá, porque ele anulou o Falcão. Mas ele é diferenciado. Ele é diferente, né? Ele é diabrado. Antes do Falcão, tinha outro também, que era fera que... Mano Alto Bias. Se assim... É verdade que o Mano Alto Bias era melhor que o Falcão, só não tinha mídia? Exatamente. É, assim, se a gente colocasse dentro do futsal hoje, com a mídia que tem, desculpa o Falcão, não seria ninguém. Todo mundo fala isso. O Mano Alto Bias é tudo que o Falcão tem... Só que ele não tinha marketing. O Mano Alto Bias foi uma época de... O futebol de salão era obscuro. Ninguém conhecia. É. Mas era craque. Craque. Aí vamos falar de fixo, né? Porque o menino tá aqui do meu lado, mas é referência. Ele sabe disso, eu sou fã dele. E o pivô, pra mim, tem dois, assim, mas hoje, pelo fato de ele estar jogando no meu time, é o Simi. Tá no São Paulo. Tá no time do coração. Então, assim... Fera também. Fera. É o cara que dentro... Então, vamos lá. Ficou o goleiro. Ricardinho. O Iago. Falcão. Gabiru. E Simi. Você acha que esse time aí daria pra bater no Taubaté? Fácil. Fácil. Aí ele tava até os caras sem gachete. Desculpa, desculpa aí, mas ficaria fácil. Ficaria fácil. E um treinador? Aquele cara que te pegou no colo, deu tapinha no bumbum, falou assim, olha, por aqui, menino. É assim, é o Igor. Igor Coimbra, né? Começou com a gente. Hoje ele tá no Botucatu, assim, é irmãozão. Entende mesmo? Quara é fera? Entende, porque assim, ele foi jogador, passou aí pelos principais times de Liga Nacional, começou lá em Minas, e veio pro Ioca, veio como jogador, passou a ser analista de desempenho do Alemão, que hoje tá no Praia Clube. Com a saída do Alemão, antes dele ir pro Praia, ele foi pra Campo Morão, o Igor assumiu, e fez um grande trabalho, e hoje tá fazendo esse trabalho no Botucatu. Legal, legal. É sensacional. E você, Gabiro, não vai pipocar, tá? Colocar todo mundo do Ioca lá, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Um goleiro, você realmente fala, putz, esse cara pega demais, é difícil você fazer gol. Quem que é o goleiro da sua seleção? É, vou montar uma seleção, hein, que eu acho que se jogasse uma Liga Nacional, ia goleiro colocar o Thiago, que jogou no Magnus, que é... Agora ele, se não me engano, tá no Jaraguá, você é louco, e ele debaixo da trava ali... Muito bom. Sensacional. Mas qual que é o segredo pra um goleiro ser bom de futsal? Ele tem que se jogar na bola, ele tem que ter uma técnica, porque a gente vê, parece que ele só abre o braço, né, mas não é assim, né? Goleiro é aquela coisa, ou ele é louco ou ele é viado. Qual é o nosso goleiro do Ioca? Ô, Ricardinho, você é qual? Você é qual? É, Ricardinho, o quê? É, qual é, né? Ele vai na bola mesmo, de cara na bola. Do jeito que vier, ele vai. Ele vai de cara na bola. Você também vai de cara na bola? Eu fico fora só olhando. Goleiro. Esse é o seu goleiro? Goleiro tem que ser louco, goleiro, tem que ter medo de tomar a bolada, né? Porque os caras dão um dedão, né? Exatamente. Só porrada. Só porrada. Só abordoada. Pelo amor de Deus. Goleiro, e os seus dois alas? Ala. Vamos lá. Ala, canhoto, vou de falcão, porque é o rei. Tanto é que o doze, que eu uso é casadeiro, né? É o rei do futsal. Já viu ele jogar também? Já joguei contra. Sério? Já. 2018. Pelo Ioca. Lá em Sorocaba. Já joguei contra. Tem? Tá no Instagram. Caraca, depois você manda pra mim pra gente colocar. Tá no Instagram. Que bacana. Já joguei contra, você é louco. O bicho é... É difícil pegar? Muito diferenciado. Muito. É que é... Quando eu fui jogar, bateu aquele frio na barriga, né? Mas quando chegou lá, eu falei, puta, esse cara é... Mas você já tinha quantos anos? 18 anos? Ou não? 2018 eu tinha 19. 19 anos. Já jogava em alto nível? É, eu tava, tipo, começando ainda, mas... Jogava. E é diferente? Ah, muito. Muito diferente o jeito que ele... É, porque a gente vê ele na televisão, né? Hoje não joga mais, mas a gente vê ele rabiscando que era brincadeira, né? Galera, olha que bacana, cara. Eu vou mostrar pra vocês aí. A gente mostra, a gente fala e mostra. Sabe o que? Sabe? Olha, você com o Falcão, sabe o que parece? A época eu jogava com o Ronaldinho Gaúcho. Eu tenho uma foto aqui também. Eu tenho uma foto com o Ronaldinho Gaúcho, assim. Só que apagado, tá, galera? Ele tem prova aqui, ó. Ó, coloca aí na tela. Ele tem prova. Apagaram a minha, tá? Mas eu também joguei com o Ronaldinho Gaúcho. Não tem problema. E o outro ala? O outro ala... Vou de Gadeia. Gadeia é um que jogou na Intele, na época do... Jogou junto com o Falcão na Intele também. Que já foi... Eu acho que ele foi o terceiro melhor do mundo, né? Se você tem pra trás aí. Ele também diferenciado. Aquele cara que pensa na jogada antes da bola chegar, ele já sabe o que ele vai fazer, entendeu? Aquele cara diferenciado. Um cara diferente. Um fixo? Um fixo eu vou de Rodrigo Capita, do Magnus lá. Bão. Bom demais, cê é louco. Bicho, tanto dentro quanto fora de quadra. Ele tem uma liderança fulminante. O Magnus, ele é a referência ou ele é o melhor time de futsal? Junto com o Cascavel. Pra mim, os dois, né? Quer falar um pouco? Os dois? É, assim... O Magnus é a referência tanto dentro de quadra quanto fora. Todo ano tem aquela escolha mundial, assim, Melhor clube, melhor isso, melhor aquilo. O Magnus sempre tá disputando, tá sempre lá em cima. Em comparação ao futebol de campo, o Magnus seria o quê? Hoje, aqui no Brasil... Flamengo. Seria o Flamengo. Em questão de estrutura, Palmeiras, em questão de estrutura, né? Exatamente. Seria mais ou menos nesse nível. Exatamente. Aí, a questão que você falou do Cascavel, é assim, são momentos. Tem uma... Porque o Cascavel chegou, não chegou? Foi campeão. Foi campeão. Foi campeão de última liga. É assim, são momentos. O Magnus tem uma história. E os outros clubes, assim, são mais momentos que... É um... Jogo é jogado. Então, assim, tem hora que falta um pouco aqui, que sobra lá. É a vontade. E achar que vai ganhar a hora que quer. É a hora que atrapalha um pouco. Mas, se o Magnus usasse, dá vontade, do começo ao fim, acho que... As últimas seis, sete ligas chegariam em todas. Fácil. Fácil. E, Gabiru, não foge, não. E um... Pivô. Pivô. O cara que realmente vai meter a bola pra dentro. Eu vou no melhor do mundo. O melhor jogador de futsal do mundo hoje. Ferrão. Que joga no Barcelona. Bom. Do brasileiro. Muito, muito bom. Muito bom. Qual que é o diferencial dele? Eu não cheguei a ver ainda. Ele é muito forte e usa bem as duas pernas. A bola cai na esquerda, ele domina. Cai na direita, ele domina. Ele vira pra esquerda, ele vira pra direita, ele bate o brigador. Rapaz, muito bom de bola mesmo. Vocês acompanham o futsal internacional? Sim. Bastante. E tem muita diferença em questão de técnica? Porque o futebol de campo é medonha a diferença, né? Agora, no futsal tem muita diferença, não ou não? É mais nivelado? Eu acredito que não. Não tem tanta diferença, assim, quanto o futebol de campo, né? Porque, tanto é que o Mags já foi campeão do mundo aí, o Carlos Barbosa, se eu não me engano, recentemente, tudo. Então, não tem muita diferença, mas... Tanto no principal com alguns vinhos. Exatamente. Tanto na categoria de base, quanto no principal. Não tem essa discrepância, essa diferença muito grande, né? A principal diferença deles pra gente é exatamente a estrutura e a questão financeira. E aí, vamos falar de um Barcelona, assim, dentro do futebol, do campo, até mesmo no futsal, é top de linha. Mas, igual o Gabriel tá falando, assim, tecnicamente, dentro de quadra, acho que a nossa liga é mais competitiva que a deles. E quando você fala de estrutura, isso aí, eu acho que é verdade, né? Nós temos ali o Cotonete. Galera, vocês não tão vendo, mas o Cotô, o melhor zagueiro de Lorena, tá aqui, tá? Tá lá, meu parceiro. E ele levou a filha dele, a Kawane, pra jogar, pra treinar lá no Taubaté, futsal, futebol feminino. E ele tava comentando comigo justamente isso, a diferença da estrutura de um treinamento. O treinamento, lá, Benê, segundo ele, é... Faz uma jogada, para, você errou, volta, faz de novo, para, errou. Então, quer dizer, a estrutura é diferente, né? É muito mais diferente. Por que que nós, por exemplo, da cidade de Lorena, Cachoeira Paulista, Canas, nós não temos essa estrutura? É por falta de apoio, é por falta de verba? O que que nós, como lorenenses, temos que fazer pra chegar no nível de iocadum, Taubaté? O primeiro passo é ter pessoas comprometidas querendo fazer aquilo, tá? Aí, junta as ideias, tira do papel, bota em prática. Isso é fato, assim, o iocadum começou de um time amador, né? Na época de amador, já foi iocaduara, já foi iocaduara, já foi iocaduara, jogando jogos regionais, Copa Vanguarda, já foi iocaduara parecida, e depois eles decidiram profissionalizar. Aí é onde entra a questão de treinamento, né? Aí, sim, você... O primeiro passo é vontade de fazer. Não é difícil, não é um bicho de sete cabeças. Dá pra fazer. Se o Lorena tivesse boa vontade, daria pra fazer. Com certeza. Assim, você pega assim, a gente vê, né? A gente acompanha o futebol amador em todas as modalidades. Porque, assim, muitos times amadores têm estrutura de time profissional. O São Roque é um deles, assim. Vocês conseguem ter um time muito qualificado, assim. Tudo que vocês fazem pro amador, vocês vão fazer no profissional. É a mesma coisa. Não tem, assim, diferença de uma coisa pra outra. Entendi. A questão... Vamos lá, assim. A diferença é que o amador, você acorda domingo de manhã, cata todo mundo e vai pro jogo. O profissional, você vai treinar durante a semana. Então, as pessoas que vão estar envolvidas no projeto, vamos falar assim, de comissão técnica e jogadores, é aquela pessoa que tá, assim, vive praquilo. 100% focado no trabalho. Aí vai treinar cedo, à tarde, à noite, três períodos, dois períodos, treinar de madrugada. Independente, tipo assim, ah, eu trabalhei o dia inteiro, vou treinar à noite. Tem time que é assim. Tem alguns times que jogam a Liga Paulista com a gente que é assim. Mas tem que ter, assim, primeira coisa, uma diretoria sólida, pensando no prol da modalidade e força de vontade. É só tirar, é só fazer o que muita gente faz no amador, fazer vira profissional. Financeiramente, é muito caro? Depende de onde, qual que é o seu objetivo, tá? Se você quiser, quer jogar uma Liga Nacional, o investimento é muito alto. Começa pela, assim, ou você tem a franquia, ou você aluga uma franquia. A franquia hoje gira em torno de um milhão e meio. Nossa, mano. Eu gastei isso comprando carros no ano passado. Entendeu? Acho que não vai dar, do Lorena, desculpa, não vai dar pra investir. Aí, assim, não vai dar. Isso é, tô falando de Liga Nacional. Muita coisa. Ou você pode alugar a franquia, por exemplo, tem a Umbro que tem várias franquias. Uma delas hoje tá alugada pelo Taubaté. O São Paulo tá voltando agora, mas bastante tempo alugou a franquia pra outros clubes. Então, assim, se você quer jogar uma Liga Nacional, o investimento é muito alto. Porque você tem que ter um elenco muito qualificado. Você não pode ter 15 jogadores. Você tem que ter no mínimo 30. Por causa de viagem, lesão, treinamento de dia a dia. Tá? Vamos falar de Liga Paulista, que é o nosso caso. O que a gente joga, porque a gente tá jogando já faz um certo tempo. Hoje, com 20 mil, você consegue ter um time de ponta. Não é possível. 20 mil é assim. Por mês? Por mês. Pra pagar, isso é, pagar salário de jogador e salário de comissão. Aí, tem os jogos em casa, que a gente paga arbitragem. Jogos fora, a gente paga alimentação. Então, assim, se você gira em torno de 25 mil reais no mês, você consegue ter um time de ponta pra uma Liga Paulista. Tá? É o primordial, assim. É o dinheiro. Tá? Mas, o que eu falei, Liga Nacional, o investimento é um pouco maior. Legal. Então, quer dizer que a maioria dos jogadores lá, então, eles recebem, né? Vamos assim. Hoje, no Ioca, a gente tem um teto salarial. Na verdade, a gente nem chama de salário. A gente chama de uma ajuda de custo. Uma ajuda de custo. Perfeito. E tem jogadores lá que começaram a ganhar uma ajuda de custo agora. Tem o teto salarial, se eu não me engano. Eu não vou falar os valores. Não precisa, não precisa. Mas, se eu não me engano, eu não vou lembrar. Mas, se eu recebo, né? Se eu recebo. Então, assim, hoje, assim, tem o Tuiu e o Gabiru, que são as nossas referências. E, abaixo deles, cada um tem um valor. E tem os meninos que estão começando agora, né? Que vieram da cidade já parecida. Que são sub-19 que começaram a ter uma ajuda de custo também, tipo, 200, 250, 300 reais. Entendi. Pra poder incentivar mais. Sim, sim. Aí vai crescendo, vai evoluindo e assim vai. Legal, legal. O Gabriel, você, embora seja novo, mas já rodou bastante, né? Tem alguma história que você lembra aí que aconteceu no bestiário? Alguma zoeira? Ou, sei lá, algo que você lembra que te marcou? Seja no Ioco, seja em outro time, seja no Pouco Louco. Você jogou no Pouco Louco também, né? Joguei, joguei. Por que Pouco Louco? Porque os caras são loucos mesmo. O Cadu tá lá. Por que eles são loucos mesmo? Não, é um nome pra chamar atenção, né? Que nem o Marquinho, o jovem, fala. É um nome pra chamar atenção. O pessoal fala, caramba, Pouco Louco. Vai chamar atenção aí. E é um time bom também, né? Sim, sim, sim. Um Pouco Louco pode se transformar num time profissional? Pode e tá caminhando pra isso. Falar pra você, viu? Tá, ano que vem, talvez. Ano que vem, talvez. Sério? É. O negócio tá fluindo, graças a Deus. Eu vou te complicar um pouquinho. Talvez, se o time Pouco Louco transformar em um time de futsal profissional, não vai roubar, entre asso, um povo de atleta do Ioca? Ou não vai dividir as forças? Por exemplo, nós poderíamos ter um time pra bater no Taubaté, bater no São José, entendeu? Bater nesses caras tudo. Quando nós vamos fazer dois times da mesma cidade, praticamente, da cidade vizinha, nós não dividimos os talentos? Desculpa, Marcos. Te amo. Ao mesmo tempo que sim, podemos dizer que ao mesmo tempo não. Tá? Com a vinda de um time, mais um time, é um time a mais pra poder aparecer jogadores. Eles têm um projeto muito bonito lá, com a criançada do bairro, assim. Então, o que acontece? Ali, o Ioca não tem essa visibilidade, o Ioca não consegue enxergar. Então, eles tendo, se transformando num time profissional, podem trazer novos talentos. A questão de dividir forças. A gente tem, assim, hoje o Ioca tá com um time mais caseiro, vamos dizer assim. Tem muita gente da região e pouca gente de fora. Mas já foi, diversas vezes, diferente. Só jogador de fora. Ano passado, a gente só tinha, acho que o Gabiru. Gabiru e Danilto, da região. Então, né, tinha um elenco de 12 jogadores, 10 de fora. Então, assim, é um pouco difícil dizer, mas quanto mais times na nossa região, melhor. Não só pra região, mas assim, pra modalidade em si. Vai ser um São Paulo e Corinthians, Pouco, Louquioca daqui pra frente? Não, não vai ser, já é, né? Já é? Já é. O pau estrala. É, foi o que aconteceu. Eles, assim, pelo fato de ainda ser um time amador, quando eles entram em quadra, eles entram a milhão, eles entram, assim, com uma vontade tremenda. Copa Record, bateram de frente com o Taubaté, perderam no detalhe. Bateram de frente com o Pinda, que são equipes, assim como o Ioca, são times profissionais. E nos jogos regionais, eles representando a parecida, jogaram contra o Ioca, representando o Ioca e o Ioca e ganharam de 4x1. 4x1? Quem tava lá nesse jogo aí? Nós tava sem as nossas principais peças, algumas não poderiam jogar porque jogou federação. Os jogos regionais têm umas particularidades em relação a atletas inscritos. Se você jogou federação, independente da modalidade, se jogou federação bolinha de gude... É federado ou não pode? É federado, não importa se é em São Paulo, se é em Minas, se é no Paraná, não importa. Então, e teve outros jogadores que a gente perdeu por motivos particulares. Então, a gente tava, assim, com uma mescla entre o... Digamos assim, o time reserva, do principal, e 5 ou 6 da base, que é do 17. Então, mas assim, indiferente de quem tava lá. É Ioca e Pouco Louco. Acabou. Acabou. Ah, jogou o Sub-15. É Ioca e Pouco Louco. O Cadu tava contra? Então, por infelicidade, o Cadu não pôde jogar. Não pôde jogar? É... No começo do ano, ele tava com a gente no Ioca. Aí, no decorrer da trajetória, a gente vai fazendo as inscrições pros jogos regionais. E uma vez inscrito, você só sai da listagem de inscrito no dia 31 de dezembro. Então, ele ficou amarrado pra gente. Como ele pediu uma licença pra jogar a Copa Record pelo time Pouco Louco, acabou que não voltou. A comissão tentou, mas a diretoria relutou. Aí, entraram no consenso, acharam por bem não trazer ele de volta, porque senão daria... É abrir a brecha pra outros jogadores fazerem a mesma coisa. Sim, perfeito. Então, assim... Um exemplo, né? É, exatamente. Foi um exemplo pra ser seguido. Então, assim, ele acabou ficando na torcida. Né? Acabou ele... E será que ele torceu por quem? O Cadu, você que tá do outro lado aí, você torceu por quem? Torceu por quem? Será que foi pelo Pouco Louco do Marquinho? Ou pelo Ioca? É assim, ó. Eu vou falar por ele. Eu vi uma postagem, tipo assim, nos dois times do coração. Quem ganhasse, ele ficaria feliz. Ele é bi, então? É, ele é bi. Ele é bi. Galera, mais um bi que nós achamos aqui no time do Iorque, do Pouco Louco. Cadu, ele é bi. Aí, assim, como o Pouco Louco ganhou, ele ficou feliz do outro lado, né? Ele poderia ficar feliz com a gente, mas acabou ficando do outro lado. Tudo que serve. O Cleber, o meu Cleber, o meu Dede Becker, ele tá do outro lado. Galera, pra quem ele conhece, o Cleber, o Dede Becker de Lorena. Ele tá aqui também. Pra gente finalizar, muito obrigado, meu, pela participação de vocês aqui. E eu queria que você, Gabiru, falasse, cara, pra quem tá assistindo, como é importante não desistir de correr atrás, porque parece simples, mas não é. Tem muita gente que tem um sonho de se tornar um jogador de futebol, ou seja, de futsal, ou seja, de campo. Nós temos aqui a filha do Cotonete, nós temos vários outros jogadores que, tipo assim, ser jogador de futebol é um sonho de todo mundo, né? E graças a Deus, você, o Tuiu, o Denilto, o Deninho, enfim, o Cadu, vocês já são veloso, veloso, parceiro, parceiro. Nós gravamos um programa com ele, os melhores do ano. Ele vai voltar, tá? Vamos gravar de novo os melhores do ano. E pra você, qual é o recado que você deixa pra essa galera? É não desistir, é não parar? Sim, exatamente. Igual eu recebo muitas mensagens dos moleques no Instagram, no Facebook, né? Molecada, principalmente molecada de Cunha lá, que gosta bastante, que Cunha é um local meio afastado, mas lá tem muita gente que gosta do futsal, do futebol. E o que eu sempre falo pra eles, mano, não desiste, tá ligado? Continua treinando, continua tentando que uma hora vai dar certo. Você tendo foco, você tendo vontade, tem que querer. Querer é o principal, que uma hora vai dar certo. E olha, quando você assinou o contrato, pô, eu sou profissional, é uma alegria? É gostoso? Demais. É aquilo, você passa um filme na sua cabeça de tudo que você já passou, tudo que você lutou pra chegar onde você tá. Porque é diferente, não é? Ô, Beninho, você chegar num campeonato, chegar numa quadra, pô, o cara é profissional. Eles não têm essa noção, mas geralmente a torcida, tudo olha e fala, pô, aquele cara lá é profissional, pô, aquele cara é profissional. É gostoso, né? Isso é bacana, né? Não, é assim, é o que a gente fala. É muito gratificante essa parte. A gente vê que outras pessoas... Hoje a gente não imagina onde a gente tá, assim. A gente acha que é pouco, mano. Eu queria tá lá. Mas assim, mas tem muita gente que queria tá onde a gente tá. Então a gente tem que valorizar onde a gente tá. Pegando só um gancho que o Gabiru falou assim, não só Cunha, que Cunha também tem um campeonato amador. Top, espetacular. Cachoeira Paulista também tem um nível bacana. Hoje a gente, assim, a gente também tá começando a jogar no sul de Minas. Você vê a alegria que é chegar lá em Minas, a criançada vê o Gabiru, vê o Tuiu, vê o Deninho. Agora vai começar a ver o Cadu, que o Cadu tá indo pra lá também. É assim, sabe? Eu vou falar, é muito gratificante. A gente teve um campeonato em São Sebastião no Rio Verde. Acabou o campeonato. Um moleque lá do Sub-17, destaque da competição. Aí colocaram o pai dele pra conversar comigo. Você vê assim, eu conversando, dando atenção normal, né? Eu falei, não sou melhor que ninguém. Minha mãe ensinou, independente de quem seja, seja educado. Você vê assim, o brilho no olhar do pai em falar com o supervisor de um time profissional. É esperança, né? É diferente, é esperança. É muito gratificante. Seguindo o gancho do Gabiru, né? De não desistir. A prova disso tá aqui, ó. Em 2016, 2017, ele, um menino desconhecido, começou a jogar lá em Aparecida, começou a aparecer, o nosso presidente Edu trouxe ele pro Ioca. Ele saia de Aparecida. De manhã, vinha com o Murilo, ele ficava no banco. Ele fazia a parte física toda e ficava no banco. Só entrava em quadra, quando se machucava alguém, quando precisava. É assim, eu já vi muita gente que aconteceu isso e desistiu. E ele foi persistindo, persistindo, persistindo. Chegou em 2018, começou a ganhar espaço. 2019, virou nosso capitão. 2020, foi pro Pulo, Pulo Campinas, que é um outro time também que dispensa comentário. E voltou pra gente. E tá aí hoje, é a referência nossa. Então, assim, se ele tivesse desistido lá atrás, a gente não teria o Gabiru aqui hoje. Então, assim, não desista do sonho, que tudo é possível. Pra gente finalizar, por que que muitos jogadores talentosos, o futebol de campo também, assim como ele, acabam parando no meio de caminho? Guarda Chiguetá, Lorena, é um celeiro de jogadores. Você observa que vários jogadores chegam numa certa idade, num certo nível, parece que fica ali na bezinha, não conseguem e desistam. Não param, vão pra balada, vão pro pagode. Por que que isso acontece? Então, assim, o que eu falo, o que eu vejo aqui na nossa região, é o que falta é comprometimento. É você deixar de ir numa balada no sábado à noite, porque domingo tem jogo, porque domingo tem treino. Então, a nossa região, né, vamos falar de cruzeiro pra cá, né? Um celeiro de jogadores. Tem muitos jogadores, se você for procurar, a gente consegue montar um time, assim, de liga paulista, com jogadores da região. Pega um pouco daqui, pega um pouco de lá, vamos assim. Mas o que falta é o comprometimento, a vontade de treinar. Que, assim, é fácil você acordar domingo de manhã e jogar. O difícil é você treinar todo dia. Às vezes, treinar com dor no pé, dor no corpo, porque teve... Você joga, assim, três jogos seguidos, sexta, sábado e domingo, tem que treinar na segunda. Então, assim, muita gente não quer isso. É o que falta, é comprometimento. Qualidade tem de sol na nossa região. Falta o querer. Lorena tem vários jogadores que passaram com a gente. Infelizmente, hoje já não tem, hoje só temos o trio daqui. Guaratinguetá, pra você ter ideia, o Ioka é de Guará. Eu não tenho um jogador no time principal de Guará. Porque não quer treinar, só quer jogar, então fica difícil. Assim, futebol profissional, independente da série que você tá, A, B, C, D, E, F, é comprometimento. Tem que querer, querer treinar, querer estar ali, querer fazer. Aí você faz acontecer. Perfeito, galera, muito obrigado a todos vocês que ficaram até o final. Não se esqueçam, galera, de se inscrever no canal, de dar o like e ativar o sininho de notificação. Recebemos aqui nessa noite, Gabiru e Beninho. Uma linda salve de palmas. Muito obrigado. Obrigado, papai. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, irmão.